Pois é, essa medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde na última semana e confirmada pelo Governo do Estado e ela começa a ser aplicada nas cidades aqui de Santa Catarina. Para falar um pouquinho sobre as atividades aqui em Tubarão, eu converso agora com a Chayane Salvador, ela que é coordenadora de imunização da Fundação Municipal de Saúde. Chayane, como que o município de Tubarão está lidando e trabalhando nessa questão das vacinas para as pessoas a partir de 50 anos e para os trabalhadores da saúde? Então, a ampliação da vacina da Covid, a nota técnica, saiu na sexta-feira, orientando os municípios a ampliar para a população acima de 50 anos e todos os trabalhadores de saúde a segunda dose de reforço, que deve ser feita quatro meses após a primeira dose de reforço. Então, para a maioria das plataformas, dos fabricantes disponíveis, corresponde a quarta dose e para quem recebeu a Janssen, corresponde a terceira dose. A vacina da Covid está disponível em todas as salas de vacina do município, mediante agendamento, algumas em virtude da demanda, já deixou demanda livre e também aqui na Policlínica até as 21 horas com distribuição de senha. Agora, essa nova vacina, ela também consegue atingir as outras variantes da Covid que começaram a se espalhar, novas variantes. Essa nova dose de reforço, ela chega também a conseguir pegar essas novas variantes, vamos dizer assim? Então, ela tem uma proteção maior, mas ela também garante uma proteção contra essas outras variantes, né? Tem uma eficácia suficientemente boa. Quais as vacinas que são aplicadas? Além da Janssen, AstraZeneca, quais que são aplicadas? Hoje a que a gente tem disponível é da Janssen ou da AstraZeneca e o Ministério ficou de mandado o fabricante da Pfizer, mas hoje disponível é Janssen e AstraZeneca. Tem alguma recomendação para quem tomou algum tipo de vacina para tomar agora essa dose de reforço? É, independente da plataforma, né, do fabricante do esquema primário, independente, ele deve fazer essa dose de reforço. Com a vacina que tiver disponível, não tem recomendação em ser enterólogo ou homóloga. Agora, hoje também o Tubarão começa a aplicação da vacina para a influência, para o público em geral, né? Isso, foi ampliado para a população geral a vacina da influência, mas é importante que os grupos prioritários que ainda não se vacinaram procurem a sala de vacina, principalmente as crianças de seis meses a menores de dois anos, que a gente está com uma cobertura variando aí de 30%, mas foi ampliado para a população geral a partir dos seis meses de idade. Agora, no geral, como é que está a procura da população por vacina aqui em Tubarão, seja para a Covid, para a influência, como é que está a procura das pessoas? Infelizmente, está abaixo do esperado, a gente já passou aí dois meses de campanha, entrando por terceiro mês e a gente não alcançou a cobertura para nenhum grupo prioritário em relação à vacinação da influência. A gente tem uma boa cobertura para os idosos, para os trabalhadores de saúde, mas as crianças, gestantes, puérpas, está muito a cuem do esperado. Como é que a Fundação está trabalhando nesse sentido, em divulgação, em serviços, para que esse número possa aumentar o mais rápido possível? Então, além da ampliação para a população geral e também do período da campanha, que vai até o dia 24 de junho, a gente está fazendo algumas estratégias locais, em que alguns postos de saúde, em dias específicos, estão ampliando o horário até as 21 horas. E também tem a policlínica com reforço, a gente colocou mais uma equipe para aumentar o número de salas, diminuir o tempo de espera e fazer com que as pessoas aguardem mesmo e se vacinem. E também o ônibus do programa Saúde Mais Perto de Você, que tem todas as vacinas disponíveis, tanto as de rotina como as de campanha. Certo, Cheyane, muito obrigado. E fica novamente o pedido, o reforço, para que as pessoas procurem as salas de vacina aqui de Tubarão e se vacinem. Voltamos ao estúdio.